Fique ligado no futebol! O zagueiro João Basso é o novo reforço do Santos. O Santos está próximo de anunciar a contratação de Nonato, meio campista do Ludogoretes, por empréstimo. Fabinho é oficializado no Al-Itihad por 46 milhões de euros. O médio deixa o Liverpool e assina o contrato válido até junho de 2026. Sassuolo anunciar a contratação de Matias Vinha, ex-Palmeiras, após passagem pelo Boronemote, lateral esquerda, novamente emprestado pela Roma. Empresários de Pedro terão reunião com o Flamengo e saída não está descartada após permanência de Sampaoli. O Bahia paga 18 bilhões de reais ao Independiente Del Valle pela contratação de Joanel Chávez. Atacante Ignaldo, ex-Vasco da Gama, é o novo reforço do Shakhtar Donetsk. O São Paulo encaminha o retorno de Lucas Moura. O atacante deve assinar contrato até o fim de 2023 com o Clube Paulista. Zenit pede Pedro ou Victor Hugo em troca de Wendel, mas Flamengo não aceita. As negociações seguem. O Botafogo negocia as contratações de Gabriel Brasão, goleiro da Inter de Milão, e do zagueiro angolano Bastos, que está livre no mercado. Vitória tenta a contratação de Victor Luiz, lateral esquerdo do Curitiba, para a disputa da Série B. O Ceará anunciar a contratação de Christian Barleta. Em definitivo, o atacante foi pouco utilizado pelo Corinthians. Grêmio supera o Botafogo e contrata João Pedro. O Imortal anunciou a chegada do centroavante, que estava no Fernebaix.